Bora amor, acorda. Os personagens da Disney estão todos lá esperando a gente. Mickey e Minnie. Vambora, acorda. Que que é esse braço? Bora. Vou puxar você pelo pé, hein. Eles viram aí aqui e falar com eles. Bora, bora. Eu tenho café da manhã na cama. Imagina, a gente tá aqui na cama e entra todo mundo. É tipo que lá o Gugu acordava as pessoas. Bom dia, hamburgueros. A gente agora vai tomar café da manhã com os personagens da Disney. Mas eu confesso que eu preferi que eles viessem aqui no quarto. Então estamos aqui no café da manhã. Ele é 12 dólares por pessoa. O cara é o Windham Lake Buenavista. Ele é pertinho do Disney Springs. E... Obrigado. Ele faz parte de alguns resorts que tem aqui perto dos parques da Disney. E ele é um dos que tem esse café da manhã com os personagens. A gente já viu o pateta ali. É. Eu não sei se vem outros. Você acha que vem outros? Eu acho que eles vão revezando. Não sei se de meia em meia hora vem outro. Eles devem ir revezando. A gente vai lá e busca o nosso café, né? Isso. Aí você pede a bebida na mesa e o buffet a gente vai lá servir. E quando eles vierem na mesa a gente vai mostrar pra vocês. Pois é. A nossa vontade. Tem que comer o ralapelo que eu quero quebrar o... Estou bom. Aqui eles fazem, acho que uma panqueca. Nossa, bem desenvolvida. É mais. Aqui tem um buffet. Aqui é bem organizado o café da manhã Porque normalmente é você que se serve Mas aqui tem as pessoas pra te servir Tá vendo que tem até pizza Nossa, olha quanto bacon Escarambelly egg, sacanagem Escarambelly egg A gente pode pegar aqui É pra pegar Vai, panqueca Panquequinhas Esse quiche estranho Parece uma pizza recheada Salsicha Essa salsicha daqui é muito estranha É meio apimentada As pessoas vão falar que você não está se cuidando bem Olha, cara, esse bacon daqui É muito bem feito, né Ele consegue ser crocante e macio ao mesmo tempo Não é verdade Aqui parece uma batata Bechamel Estranho de café da manhã Aqui é ovo mexido Mas é o que a gente sempre fala O café da manhã aqui é quase um almoço Que aí você economiza no almoço Esse aqui é aquele pãozinho Do muffin É tipo muffin Esse aqui é uma pizza É, o nome é outra coisa Tem aveia Mingau de aveia E esse negócio aqui que eu não sei o que é Salsicha Ah, é, amo aquele molho da salsicha Eu peguei um muffin e coloquei um bagel Coloquei na forradeira E agora vamos pensando ele bem esperto Vou fazer uma trama de bacon Que se não rumo cai pelo buraquinho Green cheese Green cheese aqui, gente, é mais barato que manteiga Então, você só vê Queen cheese no jogado Olha que bonito Ah, eu tô achando a foto com ele, velho Olha quem tá com a gente Thank you Thank you Eu fechando, olhando, que eu achando que era uma foto Eu adoro quando eles vêm falar, gente Que o filho igual uma boba E eu fico dando tchau pra eles o tempo todo No parque também, né, eles passam Olha as estrelas no café da manhã Passando aqui, ó Geléia nos olhos Tem nos outros olhos Já tem maple syrup Isso aí tá um Mickey de Halloween mesmo Parece que os olhos estão sangrando Sanguinário Parece que o Mickey foi atropelado Ficou bonito Ficou atropelado Manteiguinha Manteiguinha numa orelhinha Outra na outra orelhinha Uma na narizinho, ó Eu gosto com mel Mas aqui não tem mel, então não tem problema A gente usa esse xarope aqui Você também gosta de mel Isso aqui é como se fosse um mel artificial É um caro É como se fosse um caro Acho que não existe mais caro A gente vende ainda Esse foi o café da manhã Que é o padrão aqui dos hotéis aqui de Orlando Todos os hotéis são assim Esse tipo de café da manhã Não deve ter algum outro que é mais gourmet Mas o hotel de Orlando raiz É esse o café da manhã É cabeça de Mickey Cô de pincher Bacon e ovo Isso aí E quando é gourmet É quando tem uns bonecos te visitando na mesa Como foi o nosso Foi a primeira vez que a gente tomou café da manhã com eles É verdade É um pouquinho mais caro Mas vale a pena Eu espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Compartilha com os amigos E se você já estiver pensando em vir Assiste mais vezes Para vocês pegarem mais dicas Porque está vindo muito mais coisa por aí E até a próxima Tchau, tchau Tchau